Salve galera, tudo bom com vocês? Vocês de novo foram awesome! Vocês bateram de novo a meta dos mil likes. Muito obrigado. Obrigada. E nós vamos pedir novamente pra vocês os mil likes, ok? Vamos lá, vamos bater esse recorde de novo. Se vocês quiserem mil e quinhentos, ó, tá ok. Se quiser dois mil, show de bola, ok? Galera, hoje eu vou divulgar sobre um cara barbudinho também, tem um cavanhaquezinho assim ó. Ficanequinha. Também. Clica aqui no canal do Vogue do Smoke O canal dele é sobre curiosidades, animes, games, nostalgia Enfim, filmes, tudo relacionado a entretenimento, ok? E ele, aquele cara gosta de falar, viu? E ele faz um quadro que eu acho muito show de bola Que é 5 coisas sobre algum tema Tipo, vai, 5 coisas sobre Exterminador do Futuro 5 coisas sobre Playstation Não Então, clica aqui, corre lá, se inscreve no canal dele Gente boa demais, ele nos ajudou lá no começo também Clica, corre, clica logo E o link também, pra quem não pode clicar aqui, tá na descrição Siga nossas redes sociais, todas estão na descrição E só assim você pode ganhar surpresa de live E acompanhar tudo antes dos vídeos Exato E fiquem com o vídeo Ai, picanha E aí, gente Fala com as pessoas mais? Não, eu fico muito fome, não dá pra falar Hoje a gente tá aqui no Crackle Barrel E tá vendo essas bandeirinhas, gente? É porque amanhã é o... Ah, tu desolhou Independente de independência E... vamos dar um pouquinho aqui pra eles verem as cadeiras? Olha as cadeirinhas que tem aqui fora Dá pra comprar essas cadeiras? Você pode comprar essas cadeiras aqui, tá vendo? Show de bola E a gente vai mostrar uma coisa que tem lá dentro Enquanto você não entra pra comer Você pode comprar ou ver coisinhas interessantes que tem na lojinha deles também Tá bom? Vamos comer aqui um pouquinho, tá muito louco Ah, novidade, né? Por que você não me conhece? Ah, tá bom Ó, galera Isso aqui é o localzinho que tem dentro Crackle... Cracker Cracker, ok? Quem não conhece Cracker Barrel, ok? Mulheres em loja não dá certo E, meu, tem muita coisinha legal aqui Muitas roupas Roupa, tem doce, tem... Ah... Ah... E tem aqui um monte de brinquedinho pra criança também, ó lá Um monte ali, ó Tá vendo? Aqui também há muitas bonecas Ah, vamos lá na parte dos doces, vamos mostrar pra eles Tem uns doces aqui muito loucos Né, mano? Tem uns doces da hora Vendo aqui é caro Você vai continuar nessas roupinhas, querida? Tchau, hein? Ó, gente, doces, doces e mais doces Isso aqui deve ser, ó É... Chocolate... É chocolate do que isso aqui, baby? Chocolate com amendoim, gente Talvez Talvez Ó, hum... Hum... Da hora, né? Show de bola Quando a gente entra lá dentro e comer Nossa, mais coisinha Olha... Olha os pirulitos, velho Da hora A gente já veio aqui o quê? Duas vezes? Uma Duas Uma com a sua amiga Uma com a sua mãe Verdade Ganhei E olha quem tá aqui atrás E... Vamos entrar lá, comer E a gente mostra os pratos E o preço pra vocês Como sempre, comendo Né? Ó, isso aqui é a entradinha Que vem Com um pãozinho de milho e... Qual o nome do outro? Qual o nome é isso? Biscuit Biscuit Que é feito de... É pão de... Farinha Hã? De farinha E esse é de... Milho Ó Já fizeram os pedidos dos pratos Aí eles fazem essa entradinha aqui pra... Ah, olha É O que você pediu hoje? O que você pediu hoje pra comer? Não? Ah, ela pediu não O prato não O prato não, o que que ele vem? Vem garfo, fábrico Colher E o prato? É o prato não Não, não vem o prato Ah, não vem nada Só vem a palavra escrita no papel Não Exato Qual que é o seu prato? Fala pra eles Fala pra eles French toast Torrada... Torrada... É, torrada francesinha Aham O que mais? Dois ovos Esqueci Um tipo de salsicha Fala muito baixo Ah, pessoas Hashtag Ébby Fala mais alto Fala mais alto Rapidão Ok Torrada francesa Tá baixo ainda Dois ovos mexidos Aí sim E um tipo de salsicha super alta Gostei do jeito que você falou agora Tá ótimo, querida Ok O meu é batata frita É um bife frito Com o molho branco deles aqui Sim E purê de batata com o molho E da sua mãe? Uma salada é uma batata Porque ela tem que ter que comer algo saudável Pois é Bom, a gente depois fala aí o preço pra vocês, né gorda? Exato Bom, galera, acabamos de sair do... Cracker Barrel Cracker Barrel Ok A Abby vai mostrar aí quanto que a gente gastou Foi um pouquinho a mais que a mãe dela comprou um livro pra ela colorir lá Que é bom pra fisioterapia dela Fisioterapia Oh, desculpa Terapia dela E mostra aí quanto foi o valor total já com taxa, com tudo Com o livro, com a taxa e tudo 38 dólares e 62 centavos Mostra aí Ó Se não tivesse a taxa Se não tivesse o livro, ficaria acho que 31 Tá? 31, 32 dólares Por aí Ah, 28 Que ela tinha falado na mesa que isso saiu 31 Com a taxa Ó, com a taxa, com tudo Com o livro e por aí vai Ah, lembrando, aqueles pãozinhos que a gente comeu aí que vocês viram Já é incluído com o preço do prato E você pode pegar quantas vezes quiser Isso é igual o refrigerante ou algo que você pede, tá bom? Agora a gente tá indo na Ross Chegamos na Ross Chegamos na Ross Estação passada, mais ou menos isso E eles vendem aqui por preços muito, mas muito baratos comparado a quanto era Exemplo Essa bolsa aqui, gente, ó Da Calvin Klein Todas as meninas que estão assistindo conhecem Olha o preço dela O preço correto Que era E agora Quanto está aqui 40 dólares E isso não é Não é falso Não, é original Detalhe, gente Olha a diferença Tudo bem, olha Quanto que foi vendida no ano passado E daí? Eu não vivo na moda Eu também não Mas a moda Foca Ela não entendeu a piada, gente Eu tô no meu mundinho Ó Tem bermudinhas aqui assim, ó Que marca é essa, baby? Permuda não Isso aqui é o que? Uma saia? Minissaia? O que que é? Isso é Ann Klein E a cancelsior Qual que é a marca? Ann Klein É conhecida? Quanto que ela é? Todas as marcas aqui são conhecidas Quanto? Ok O preço correto é 59 dólares E agora ela tá aqui por 22 Tá? Vamos ver o que tem mais aqui pra mostrar pra vocês E a gente já volta já Estamos na parte dos sapatos Tênis Femininos Ok? Isso aqui é Calvin Klein 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 Ele era por 69 dólares Pois é E tá só custando 30 Exato Olha que lindo Chora Chora porque não dá pra levar nada hoje Exato Chora? Não Chora Quando eu estiver trabalhando aqui vai ser só festa Mas cara Gente Qual que é a marca disso? Kenneth Cole Qual? Kenneth Cole Quanto que era e quanto tá? É 40 dólares E agora tá 25 Muito mais no gente Meu estilo Mas não hoje Exato Chora Quando a gente chegar na parte dos masculinos Ah, tem perfumes aqui também Sim Just right Perfume que tá por 60 dólares Você vê por 15 20 Ó, pra quem gosta de salto alto aí Que marca que é essa aí? Ah, Penny Loves Kenny Penny Loves Kenny Acho que não é uma marca que tem no Brasil Não sei Quanto? Que era? Era 50 Agora tá 17 Olha isso Olha a diferença de preto Eu não sei se no Brasil tem loja assim Eu acho que não, velho Mas se tiver Digam aí nos Olha Digam aí nos comentários Era 50 Da Guess Ok? Um tênis Um mini tênis Ou tênis curto Não sei como vocês falam Sim Ele era quanto? 60 pales Agora 26 Chora neném Adoro esse Daqui a pouco a gente volta da parte das masculinas Que vergonha Todo mundo tava ligando pra gente Galera A gente tá na parte masculina Aqui E É muito menor que a parte feminina Eu não sei se é assim em todos os estados Acho que não Eu acredito que não Mas era o que a gente achou aqui Uma camisa de treino Eu acho Da seleção Uhum Ela tava por Quanto? Português Nós achamos Em português Aqui Tava 150 dólares E tá por 30 30 dólares Uma diferença enorme Gente De preço Tá? Uhum Ó Blusas da Nike Aqui ó De esporte Quanto que tá aqui? Ó Era 28 Tá por 15 Que blusa linda Olha isso Da Red Marca de roupa de tênis Tava 20 Tá 8 Ó Tem alguns tênis aqui também Deixa eu ver se eu acho Se eu acho algum interessante Aqui Vamos lá Vai Vou pegar um aqui da Nike Tá Simples Ele é bem simples Tá Ele era 70 reais Perry Ellis America Perry Ellis America Não sei se é conhecida aqui Tá Eu não sei porque eu não conheço marcas Ele era 45 dólares E tá por 25 46 É Tá por 25 Gente Se você quiser vir comprar coisas baratas Isso aqui É caro US Polo Isso é uma marca conhecida Ah mas não tem um diferente preço 30 tá por 20 Ó Olha o tênis aí Mostra Tênis bonito gente Uhum E tem uns aqui pra quem tem pé gigante Tem alguém aqui que tá cansada Ó Por exemplo Vou pegar um aqui da Nike Ó Isso aqui eu acho que é mais pra quem joga Beisbol Parece De 85 dólares tá por 20 Eu olho esse tênis Eu não sei se tem alguém curte Mas A cor não curto Tá vendo o tamanho Gigante Aqui você pode ter um pé gigante No Brasil é bem difícil Sim Você ter um pé gigante Que eu sei que Aqui não é difícil Quanto que era? Deixa eu ver Era Tá 35 Deveria ser no mínimo uns 80 Deixa eu ver Eu vou fazer O que não é pra fazer Eu vou dar uma olhada aqui E aí 74 É foi quase o que eu falei Quase 80 E tá por 35 É enorme Onde eu tô Maior que eu Então é isso gente Vamos ver se a gente acha uma coisa Se não Direto de outro lugar aí Não Claro que não Tchau gente Saímos aqui da Ross Uma coisa que a gente esqueceu De falar lá dentro Não são só roupas e tênis Ok Tem sofá Tem armário Tem Quadro Tem coisas pra cozinha Tem coisas pra cozinha Tem boné Tem Brinquedos Tem camisinha Não não tem camisinha Tem brinquedo pra criança Roupinha de criança Eu não falo isso Sim falei Não tem fralda pra quem caga na cueca Tenho Mas tem muita coisa E se você quer comprar coisa mais barata Aqui que eu vim né Até agora É esse lugar Sim Depois da Coisas novas Eu juro que eu mato a minha sogra Tipo coisas Novas Realmente Novas Ok Não são nada de coisa usada E são baratos Cara Se você for comparar O véu que ela comprou Com o que ela compraria Na Goldwell Igual O mesmo valor Tá Ela comprou um Da Um véu dela Da Calvin Klein É um cachecol Mas eu uso o cachecol Isso é muito bom Sim O preço dele real O material é muito bom Sim O preço dele real É quanto? 35 dólares E você pagou quanto amor? Fala pra eles 6 dólares e 49 centavos E o total Com taxa e tudo né Com taxa e tudo foi 7 dólares e 9 centavos Aqui ó Mostra aí Tá vendo ali? Mas mostra embaixo Que tem 7 e 10 Maior Não tem? Sempre que eu dei 10 centavos Ah Entendeu? Então ela deu pra Pra ajudar Não Eu recebi Ah Você recebeu um centavo Não Entendi Ela deu 7 dólares e 10 E a mulher deu 7 Ela deu um centavo de volta Entendeu? Exato Entendi agora É que é tudo diferente né? Bom é isso gente Não sei se a gente volta hoje ainda Se volta amanhã Mas eu acho que a gente ainda volta Né? Salve rapaziada Começando mais um dia pra vocês Por que que ontem nós não gravamos Por que que ontem nós não gravamos? Né? Por dois motivos Primeiro porque a AB Ela não pode sofrer sustos Por conta da doença que ela tem Que é o estresse pós-traumático E tudo ontem era fogos Era muita multidão E a gente prefira não fazer isso Isso é Enfim Os motoqueiros Os caminhoneiros Nos amam E Outra coisa Quem não segue A gente no facebook Quem não segue A gente no twitter Perdeu ontem a live Que teve surpresa Então vocês sigam Nossas redes sociais Que de vez em quando A gente vai fazer Uma livezinha surpresa A gente vai fazer assim Ah, o papo é bom Como? O papo é bom Eu fui lá Desculpa Ela falou Bom e bom Fui nocauteado Então é isso, tá? Siga lá Nossas redes sociais Pra que vocês Às vezes tenham uma surpresinha E muito obrigada Para todos vocês Que participaram Da live Foi muito divertida Muito bom Eu adorei Ficamos lá uma hora e meia Com eles conversando Eu adoro Prazer Como a gente não fez nada Não gravamos lá Mas a gente fez uma live surpresa Exato E estão indo em algum restaurante Ou no Fazoles Ou em outro lugar Não sei Sim E vamos ver Fazoles pra quem não sabe É um lugar onde tem Massas Sim Adoro massas E eu amo Então chegando lá Nós conversamos, né? Sim Somos três coisas Bom minha gente Nós não vamos No Fazoles Entramos lá Perguntamos as coisas Porque tem um tipo de molho Que a ave não pode comer Que eu não sei como se fala Aí no Brasil Desculpa É Normalmente Se chama MSG E é tipo Um sal artificial Que eu não posso comer Ela é alérgica Exato Então Nós vamos decidir Onde vamos comer E o que é pior E o que é pior É que eu olhei As imagens No menu lá Fiquei como Mais Comigo ainda Eu não fiquei tanto Porque eu achei um prato Muito pequeno Pro preço que era Mas Enfim Era tipo Sete dólares Uma baciazinha pequena Então Eu acho que não compensa Como se esse fosse no outro Lá Que ela também É alérgica Que não pode ir Que eu esqueci o nome agora Todas as comidas lá Tem a caninha caliente A maioria das pessoas Do mundo Vão comer lá E não vão passar mal Exato Mas eu sou alérgica Eu não posso É quem é alérgico a isso Também vai passar mal Então a gente vai Vamos decidir aqui Onde vamos Talvez vou ter que ir Não sei Talvez E bate de novo Não sei Talvez Não sei E talvez não sei A gente vai decidir Porque são 4 horas da tarde E não comemos ainda Não E estamos decidindo Que está difícil A gente ia comer aqui Porque era um lugar diferente Mas está difícil De ver outro lugar Rápido E a gente está com muita fome Exato Então Aonde a gente for Nós mostramos pra vocês Tá bom? Chegamos E decidimos o que mesmo? O lugar onde Nós nunca fomos E nem gosta tanto assim Onde nós nunca vimos Não E a gente também não gosta Não 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 odiamos É Golden Corral Gente Óbvio Que a gente já vai almoçar Jantar Vai fazer tudo de uma vez só Exato Ó Golden Corral É Eu estou zonza Eu estou com tanta fome Ai gente Estou zonza Não sei se vou conseguir chegar Bom Chegando lá Quando a gente vai com os pratinhos da mesa A gente bota né Isso mesmo Gordinhos Avante Chegamos Aqui dentro já Já pegamos os pratos aqui Ó Ó Ó Camarão frito Atum Carne Bacon Camarão frito Carne E torrada francesa E bacon Isso amarelo é o que? É tipo Uma torrada francesa Sim Torrada francesa Feita do que? É tipo pão E outro E açúcar E depois um molinho Um molinho Maple Você pode repetir mais vezes aqui Quem está chegando agora no canal Nunca viu Quem já está aí há muito tempo Já sabe que a gente vem sempre aqui E Você pode repetir a comida Tem uma parte só de doces lá Que é E todo mundo pediu água Então água aqui é de graça E você pode repetir E alguém já comeu Danazinha Então bora comer Bom galera Está aí o doce Cupcake Brownie Doce de banana Isso aqui é Torta de chocolate com amêndoas E a Abigail também pegou a mesma coisa que eu E um negocinho com morango e chocolate É isso? Isso Gorda Bom gente acabamos de sair aqui do Gold Corral Pois é E quanto que deu? Tudo? 39 dólares e 30 centavos Mostra aí Contaixa com tudo Ó Ah Mas está tão caro sim Porque já é como janta Ok? Eles já cobraram como janta Porque passou por um certo horário Mas nós comemos Bem Como sempre comemos Como sempre comendo aqui do computador Exato Estamos Bem gordos Ganhamos 10 quilos Bom Estamos voltando para casa Para gravar aquele segundo vídeo lá Que a gente vai gravar para sair amanhã E Vamos ficando por aqui Com mais um videozinho Para vocês Esperamos de verdade que vocês tenham gostado De verdade Fizemos com o maior carinho E A meta novamente é Mil likes Ok? Então vamos ficando por aqui Um abraço Um beijo no coração E Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma